A análise de hoje é sobre ele, um cara bombado, atualmente Gold 4, e o seu nick é... Duelista bombado! Bem vindo a Summoner's Rift! Então você está numa matchup de Aatrox vs Nafiri. E como a Nafiri começou na lane, você já sabe que o Zed vai aparecer no top por volta dos 3 minutos e meio a 4 minutos. E o que você faz é excelente! Não sei se você sabe ou não, mas o early game da Nafiri é horrível, então você está forçando troca com ela por conta disso. Parabéns mano, está no caminho certo. E o outro ponto é que você está de TP e a Nafiri de Ignite, então você tem que tomar cuidado com esse ponto. Mas o que você fez foi excelente, que foi a melhor estratégia contra quem está de Ignite. Como você forçou trocas com a Nafiri, os dois ficaram low life. E o que você fez? Você deu B e voltou de TP. E agora a Nafiri está em uma situação totalmente delicada. Porque agora é só você frisar essa wave. Como a Nafiri está low, ela tem duas opções. Ou ela fica na lane e tenta crashar a wave para depois da base, mas obviamente você não vai deixar ela fazer isso. Ou ela volta a base, como foi nesse caso, e aí ela perde uma wave inteira de minion, por conta que você vai frisar a wave. Por isso, o freeze é a melhor opção. E olha aí o que você fez. Perfeito mano, a wave ia crashar que foi o que a Nafiri queria, mas você tancou a wave de minions para conseguir frisar ela. O problema é que você deixou a wave em uma posição que você vai quebrar o freeze. Então eventualmente isso vai virar um slow push. Então a sua intenção foi certa, mas a execução deixou a desejar. Como você não conseguiu aplicar o freeze, como eu disse antes, a wave está se tornando slow push. Então, cara, jamais faça isso que você fez agora. Ajudar o seu jungle quando a wave está dando slow push é totalmente troll. Ah, mas por que é trash? Porque você vai perder muitos minions. Agora, se a wave tivesse frisada, aí sim você não perderia nenhum minion, e poderia ajudar o Lee Sin tranquilamente. Então, coloque na sua cabeça, você só ajuda o jungle se tiver com a wave frisada ou com a wave crashada. Agora, se for ajudar o seu jungle tendo um slow push, que nem nesse caso, seja rápido para voltar para a lane, senão você vai se prejudicar. Olha aí o que eu falei, você ajudou o Lee Sin e perdeu uma wave inteira. Cara, isso te prejudicou demais. E agora, você só tem uma opção, que é crachar essa wave e ir base, certo? Cara, se você vai forçar uma troca com anafiri, vendo que você tem uma big wave por conta do slow push, você precisa aproveitar a oportunidade de lutar na sua big wave. A partir do momento que você sai da wave para forçar troca, a sua vantagem fica totalmente nula. E o pior, você foi lutar na wave da anafiri. E claro, esse tipo de comportamento é punido com a tela cinza. Voltando da base, você realizou trocas com anafiri e deixou ela low. E a Kiana estava vindo para a daivara anafiri. Então, não gaste as suas habilidades antes da Kiana chegar, porque senão, você não tem follow up. Olha aí. Você não fez nada. Ficou olhando a play toda, justamente porque não tinha cooldown das skills. A sua sorte é que a Kiana fez a boa, mas se esse dive desse errado, a culpa seria totalmente sua. E essa matchup, você só precisa desviar dos que da anafiri, que é a fonte de dano dela. Porque senão, você vai ficar tomando dano à toa. Então, fazer para sair dessa situação. É simples. Ou você desvia, ou você dá a win. Que foi o que você fez agora. Viu que simples, mano? Deu a win, acabou. Como você está de conquistador e anafiri de eletrocutar, cara, o teu a win sempre vai ser melhor. Só que, eu queria te perguntar uma coisa. Aonde foi que você viu que você tem que maximizar o E primeiro e depois o Q? Cara, isso é muito crime para o Aatrox. Sempre maximiza o Q primeiro e depois usa o seu E. Porque a fonte de dano do Aatrox é o Q. Então, não cometa mais esse erro, pelo amor de Deus. Voltando da base, olha aí o que acontece. Você toma todos os que da anafiri. E claro, esse tipo de comportamento, nem preciso dizer o que vai acontecer, né? Bom, e depois dessa play, ficou naquele empurra e empurra de wave. Você empurra dali, anafiri empurra daqui, enfim. Até que então, você decidiu armar uma para anafiri. Perfeito, mano. É isso que tem que fazer. Mas sabe qual é o problema? Você não sabe onde está o Jango inimigo. E se você não sabe onde está o Jango, você não pode dar a win. Então a decisão é dar a win. Mas sempre quando for fazer, você se pergunta aonde está o Jango inimigo. Se você não sabe, não dá a win. A partir do momento que ele aparecer no mapa, tanto no bot quanto no mid, ou fazendo Drake, aí sim você aplica essa play. E com esse erro, você perdeu a torre. E agora que acabou a lane phase, qual é a melhor estratégia a se fazer? Cara, como você tem TP e anafiri não, então a melhor estratégia sempre vai ser o split push. Ah, mas por que, Prant? Isso porque você vai estar em uma side, mas ao mesmo tempo você vai estar no mapa inteiro. Que nem nesse caso aí. Nice mano, perfeito. Por isso que o split é a melhor estratégia. A anafiri continuou no top e não conseguiu acompanhar. E vocês lutaram em vantagem numérica. Porém, olha o erro que você vai cometer agora. Você voltou da base e você está sem ultimate por conta da última luta. E mesmo assim, comprou briga contra anafiri. Não preciso nem dizer o que vai acontecer, né? O próximo objetivo é o Drake. E você foi splitar no top. Excelente mano. E é por isso que o TP ganha do Ignite nesse ponto do jogo. E é por isso que você vai fazer. Mais uma vez, lutando em vantagem numérica. E mano, você está de parabéns. Você está utilizando o verdadeiro potencial do teleporte. Que é justamente colocar pressão em uma parte do mapa e depois usar o TP para justamente lutar em vantagem numérica. Enquanto anafiri estava lá tranquilamente na sua ilha da top lane. E agora, o próximo objetivo é o Baron. Então, você já está indo para o bote splitar. Excelente mano. Porém, o seu time também não está colaborando muito, né? E com isso, o time inimigo fez o Baron. E aí você pensou. Ah, que se foda. Meu time é tropa caralho. Eu vou espetar merda nenhuma. Eu vou é fazer o V9 nessa porra. Eu vou fazer o V9 nessa porra. Eu vou fazer o V9 nessa porra. Nice mano. Jogou muito. O problema é que falta time, né? E tem jogo que não tem jeito, cara. E olha aí de novo. Você nasceu e o seu time está fazendo o quê? Claro que se matando, né? E você vai lá de novo arrumar a cagada deles. E cara, esse game foi uma loucura. É kill pra cá, kill pra lá. E claro, você matando os cara e o seu time se matando pra eles. Já estava me dando agonia ver isso. Ainda mais que essa partida durou 50 minutos, cara. Pelo amor de Deus. E o jogo foi todo assim. Vocês já estavam sem os 3 inibidores por conta que o seu time ficou se matando. E nessa situação é muito difícil de ganhar. Pra não dizer impossível, né? Porque a única opção que você tem agora é esperar na base, limpando a wave e esperar o inibidor voltar. E o único jeito de vocês ganhar esse jogo é com o time inimigo trolando. Porque senão, é impossível. E o jogo fica nisso aí. Limpa a wave. Limpa a wave. Limpa mais a wave. Dois mil anos depois. Até que por algum milagre, os 3 inibidor voltou. E agora sim, vocês conseguem sair da base. E você lembra que eu falei que pra vocês ganharem o time inimigo precisa trolar? Pois é. Olha esses zilha aí passeando pelo mapa. E por conta disso, vocês garantiram o Drake Ancião e o Baron. Agora é fácil, né? É só dar GG. Quem dera fosse. Agora, você que trollou. Olha aí, você dando a cara pro charme da Ary. Como vocês estão de Baron e de Dragão Ancião, cara, é só focar o inibidor. Porque o time inimigo é obrigado a te respeitar. Se eles virem pra cima, aí vocês lutam. Agora, você tomar esse pick-off, aí fica complicado, né? E o outro ponto, seria muito melhor você estar na side agora. E não com o seu time. Quando você está de Baron, você quer colocar pressão no mapa todo. E não só em uma rota. E por mais que o seu time esteve te afundando o jogo todo, um milagre aconteceu. E você não aproveitou esse milagre. E claro, quem não aproveita a oportunidade, acaba perdendo ela. E se você quer ser analisado por mim, deixe o seu nick aí nos comentários. E não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal, e ativar o sininho de notificações. 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 E ativar o sininho de notificações.